Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma geleia de casca de maçã. Não pode perder nada. Até a casca de maçã a gente aproveita. Eu até já aferventei a casca, enquanto eu fazia almoço, eu aferventei já a casca da maçã. Eu tenho casca de seis maçãs. Já aferventei com uma xícara de água e agora nós vamos bater no liquidificador e eu vou mostrar para vocês como é que é. Nós vamos bater tudo junto, depois voltar para a panela e levar ao fogo para apurar. Já já eu venho com ela já batida. Olha, eu resolvi coar porque eu achei que tem umas coisinhas pretas lá no fundo, então eu vou dar uma coadinha. Apesar de que uns pedacinhos de casca não faz mal nenhum. Mas eu fiquei com medo de ter semente. É, mas acho que não tem não, viu? Mas é melhor coar, né? Não vamos deixar o certo pelo duvidoso. Então eu vou coar e já vem já já. Olha aí, o líquido está coado. Sobrou isso aqui, ó, bagacinho. Nós vamos levar, agora nós vamos levar ao fogo para engrossar. Vamos lá. Aí já está no fogo. Agora nós vamos mexendo, mexendo. Até apurar. Vai formar uma espuminha, nós vamos tirar a espuma. Olha aí, essa espuminha, vou até abaixar o fogo. Essa espuminha a gente tira. Porque para a geleia ficar bem bonita, bem brilhante. É rapidinha, essa geleia é rapidinha. É rapidinha. Olha aí, já está ficando bonita. Eu já reservei um vidrinho ali, eu acho até que o vidro vai ser pequeno. Parece que vai dar bastante. Bastante, mais que o vidro, né? Olha aí. Olha aí. Gente, eu estou precisando de uma espumadeira, viu? Olha aqui. Situação da minha. Bom, daqui a pouquinho eu volto com ela já no ponto. Gente, eu coloquei a vental, porque ela espirra, viu? O gão está respingado e ela já está no ponto. Quando eu começo a fazer um caminho assim, é porque a geleia já está no ponto. Olha aí que beleza ficou. A hora que esfriar, ela vai engrossar mais. Aí já está fazendo o caminho, ó. Vou desligar. Vou desligar, deixar esfriar, para colocar no vidro. Já, já eu volto. Bem, a geleia já esfriou. Nós vamos colocar aqui no vidrinho. E experimentar. Caiu o açúcar aqui. Vamos testar. Agora eu vou colocar aqui no vidrinho. Ela ainda está morna. Gente, ficou linda. A geleia. Olha a cor, que beleza. A gente não pode deixar de desperdiçar nada hoje em dia, viu? Até as cascas de maçã a gente pode aproveitar. É uma geleia barata. Açúcar, limão. E as cascas de maçã. Vamos experimentar. Olha que geleia fina que fica. Nossa, que delícia. Gente, é deliciosa. Suave, perfumada. Deliciosa a geleia. É a primeira vez que eu faço. E na minha receita, não manda coar, não. Passar pela peneira, né? Mas, vocês viram que eu resolvi passar. Eu acho que deve passar, sim. Fica uma geleia fininha. Fininha, maravilhosa. Ela ainda está meia morninha. Olha aí. Agora indo para a geladeira, ela vai afirmar mais. Ficou deliciosa. Cadê a tampinha? Não vou tampar. Eu vou tampar agora, mas depois vou destampar, porque ela ainda está morna. Senão, soa a tampa e estraga a geleia. Olha que linda ficou. E eu estou até vendo. Não vai durar muito. Porque ficou deliciosa. Muito fina. Vou mostrar novamente para vocês. Olha que geleia fina. Finíssima. Deliciosa, perfumada. Vocês podem fazer que vocês vão gostar. Não joga mais casca de maçã fora. Aproveite. Aproveita as cascas de maçã. Porque dá uma geleia maravilhosa. 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 Pode até rechear bolo com ela. Passar no meio do bolo para rechear. Nossa, é deliciosa. Muito boa, fina. Muito boa. Façam que vocês vão gostar. Bem. Obrigada por assistir. Por ficar até aqui comigo. Fico muito feliz. Graças a Deus meus seguidores estão aumentando. Eu estou muito feliz. E com isso a gente anima até a fazer mais receitas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Logo, logo, logo a gente volta com outra receita boa. Fiquem com Deus. Curtam, compartilhem. Comentem. Eu vou gostar de ler os comentários. Adoro quando comentam. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Olá, gente. A parte que eu mostro os ingredientes não filmou. Uma pena. Não sei o que houve aqui. Ele não filmou. Então, na geleia, vai as cascas de seis maçãs. Foi o meu caso, né? Pode fazer com mais ou com menos. Uma xícara de açúcar cristal, faltando um pouquinho para encher. Aquela xícara vermelhinha. Faltando um dedo para encher, para não ficar muito enjoativo. Eu não gosto das coisas muito doces. E uma colher de sopa de suco de limão. É o que vai na geleia. Não gravou, não gravou, não filmou, não sei o que houve. Mas, eu estou explicando para vocês. E os ingredientes são esses. As cascas de maçã, a ferventa com uma xícara de água. Depois, coloca no liquidificador. Com o açúcar e o limão. Bate muito bem. Eu coei. Vocês viram? Eu coei. Depois que eu levei ao fogo, para apurar. É isso. É só isso que eu queria explicar. Porque não gravou e eu tive de olhar no filme. Não gravou. Eu tenho que voltar para explicar. Mas, eu vou deixar escrito aí embaixo. As quantidades certinhas. Os ingredientes e as quantidades. Viu? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto